Olá rapazes, eu já tô aqui com mais um vídeo e hoje a gente tá aqui num jogo do Roblox que é tipo um Brawlhalla, velho. Eu tô aqui com T-Civ com VR porque, mano, esse jogo aqui, tipo, pra quem jogou Brawlhalla sabe que é meio divertido jogar com os amigos. E aí a gente tá aqui, mano, porque o jogo só pode de 4 pessoas no máximo e a gente chamou aqui, tipo, 3 pessoas porque não tem uma quarta pessoa. Não, tem o Dummy, respeito o brabo. Não, tem o Dummy, tem o Dummy, respeito o brabo. Bom, mas é o seguinte, velho, ó, eu vou escolher um personagem aqui já porque, tipo, eu não tô muito afim de jogar com o Sasuke. Vendo que eu joguei na última, eu vou jogar de Ichigo, meu, meu, que eu mais gostei de jogar até agora foi o Ichigo, meu. Então, velho, aqui eu vou criar aqui uma partida, vou botar aqui as 5 vidas pra cada um e vou botar no mapa de Konoha, meu, vambora. Aqui, ó, tá. Criei o mapa aí e pra quem não tá ligado, o Brawlhalla é basicamente um jogo 2D, onde a gente tem que ficar, assim, dando porrada. E essa barrinha aqui, tipo, esse 0% aqui vai aumentando conforme o dano que eu vou tomando. E com esse 0% aí tiver, tipo, muito alto, de uma porcentagem, tipo, 300%, praticamente qualquer tapa que eu tomar eu vou sair voando e vou morrer. Basicamente eu não posso cair na porta a porta, basicamente isso. Tá, então vambora. Homem, cuidado com o Homem-Balão. Mano, esse Homem-Balão aí é chato pra cara. Eu já sou o ataque, eu mando o balão, cara. Pô, e cada personagem aqui tem uma coisa, sabia? Tipo, eu não sei o que o Goku é, mas eu sei que o Ichigo é ataque, o Luffy, ele é tanque, mano. Por isso que esse desgraçado é difícil de morrer, velho. Cara, é difícil de acertar, assim, eu prometo a dificuldade pra acertar vocês, velho. O Goku talvez não seria um dos melhores personagens. O Ichigo é muito bom. Ó, vamos ver. Não foi. Cara, deixa eu deixar pra ele aqui. Ó o balão. Ah, tá. Nossa, o Tercive já foi? Já foi de base, já, mano. Cara, chegou o Cuad pra longa distância, mano. Nossa, eu tô no meio. Tá no meio dos dois, velho. Como é isso? Calma. Porra, porra, Tercive. Tancando nos ataques. Nossa, eu não sei não é de água não, velho. Quem tá no meio automaticamente se lasca, né, velho? Automaticamente, né, mano? Por isso que eu saí do meio. Tô, mano. Não acertou. Ai, não. Ah, nossa. Pô, mano. Nossa, velho. Ah, o que foi isso, hein, velho? Toma. Justiça. Esse é o nome do que aconteceu. Justiça. Ah, não, velho. Isso é injustiça, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Nem ferrando, nem tem ferrando. Toma. Nossa, eu não esqueci. Cara, esse personagem é imoral, velho. Ichigo é muito imoral nesse jogo, mano. Nossa, o Vé tá longe. Tô deixando minha câmera longe, velho. O que é isso, velho? O que é que aconteceu? Eu não entendi, foi nada. Nossa. Essa foi muito na diagonal. Essa foi muito na diagonal. E eu não sei como eu faço isso, tá? Ó, transformei, hein? Fui embora. Pior que eu não sei como eu fiz isso, tá, mano? Só deixando minha explicada. Eu não tenho ideia de como eu fiz isso. Calma aí, velho. Tô melhor. Tô morrendo. Nossa, eu cacetou os dois, velho. Calma. Calma aí. Beleza. O TC voltou aqui, ó. Uh, não foi? Ui. Caramba. Nossa, tomei dois ataques. Vou tomar dois agora também, se liga. Nossa, mas o VR, ele joga essa ult dele aí, velho. Nossa, é o ataque normal. Não é, não. Tem uma, tipo, eu fico paralisado quando eu joga isso aí. É, então. É esse o ataque. O ataque normal teu é outro. Nossa. É o Jet Pistol. Ó. Nossa, você tá transformado, né, mano? É. Difícil de matar o cara transformado, hein? Ah, com certeza eu vou morrer agora. Com certeza eu vou morrer. Com certeza eu vou morrer. Não morri. Não sei como. Agora eu morri. Agora eu sei. Não. Não. Mano, não sei como eu tô vivo. Eu juro pra vocês. Eu não tenho ideia de como eu tô vivo. Voltando o tempo, velho. Quando tu lança o ataque do ar. Ah, mano. Por que, velho? Não, não, não. O balão. Não, 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 não. Cuidado com o balão. Ó, calma. Sai, Decibe. Sai, Decibe. Nossa. Um verão ali com cinco vidas, Decibe. Você tem duas. Não, não, não. Sai, sai, sai. Toma. Isso. Boa, Decibe. Boa, Decibe. Droga. Agora a gente tirou uma das vidas dele. Tem várias ainda. Então vai ter que ser amassado, é isso? Pelo balão. Horível. Já foi. Não, cara. Vai trocar ele pra essa. Eu vou botar o návito agora. Botar o narutinho. Não. Nossa, como? Não, isso foi mentira. Isso foi mentira. Isso foi mentira. Eu não sabia não, hein. Ó, aí a range desse narutinho. Não. Ah, o cara não me combou no ar, né, velho? O cara mandou logo um combo, cara. Toma. Nossa, como? Nossa. Como? Como que ele não pegou? Olha o range desse naruto, velho. O range desse naruto que falhou agora, mano. Você não viu que você voltando ali, eu ia lá dentro e ele quer passar no teu pé, mano? Nossa, mano. Toma. Nossa. Ah, morri. Burrice. Muita burrice. Muita, muita, muita burrice. Opa. Olha aí, que safado. Sarvou. Olha aí. Que? Nossa. Agora usa balão pra esquivar. Como assim, meu? Mano, é muito OP, velho, pra esquivar do ataque. Balão é muito OP pra tudo, mano. Calma. Ah. Nossa. O T-Civir pulou na frente do ataque, velho. Tava mirando no VR pro cara pulando na frente, velho. O T-Civir pula. Cara, mas eu tô muito sério aqui pra aceitar os golpes aqui, hein, velho. Fala pro tu. Nossa. O que tá acontecendo? Nossa, mano. Mas o VR tá com 218 de negócio, velho. Você chega em 300 e é hitkill. Olha, transformou, hein. Super Saiyajin. Nossa, mas eu tô levando um pau aqui. Se liga no balão do 244%. Nossa, calma. Calma. Nossa, o T-Civir tá com 246 já, mano. Nossa, mas é agora? Nossa, corre. Nossa, será que eles dão um de golpe? Que? Naruto é OP, velho. Naruto Supremo, assim. Opa. Eita. Ah, velho. Voltou do zero. Eu tô do zero. Não dá uma raiva, né, velho? Dá, dá uma raiva. O cara tava quase morto. Topou uma balada. Nossa, calma. Ó o balão, tá esquivado. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esse balão aí, mano. Aí, ó. Esse é o T-C. Ah, não. Isso aí foi sacanagem. Isso aí você tem que admitir que foi sacanagem, velho. Passou dentro de você o bagulho. Ó o balão. Nossa, esse Luffy é roubado, hein? Luffy é chato, mano. Eu não consegui dar double jump. Por quê? Você ficou sem double jump, cara. Por que eu fiquei sem double jump? Não, isso foi muito vacilo, mano. Muito. Ô, Luffy deveria ser cancelado, mano. Luffy. Deve meter, deve meter. Nossa. Ah, mas é 40 segundos. 400 segundos, na realidade. Ó o balão. Cara, o balão é imoral pra desviar dos ataques, velho. É mesmo. É instantânea. Toma. Não. Não, mentira. Ai, não. Não sei o bagulho pro lado errado, velho. Calma. Pô, ficou tudo certo no final. Nossa. Deu tudo certo no final, moleque. O cara saiu voando. Caraca, velho. O deathmatch, velho. Nossa, mano. Caraca. Ô, o Luffy, mano. Ele faz juja com esse tanque, velho. Nossa, mano. Que personagem desuportável, mano. Ô, vamos outra aqui. Agora eu quero ver aqui. Que personagem que eu tenho mais pra jogar aqui, ó. Vamos ver. Mano. Eu acho que eu vou jogar agora de... Asta, não. Eu acho que eu vou de Asta agora, velho. Eu vou com Asta aqui. Olha o Zewin Jojo, mano. Aqui, ó. Vamos ver. Eu vou até diminuir um pouco as vidas aqui. Que tá com cinco vidas. É muita vida. Vou botar três aqui, ó. E vou botar logo aqui, ó. O mapa do vulcão, né? Que ela fica mais gostei assim, velho. O mapa mais bonitinho assim. Tá, tô no mapa já. Nossa, peraí que eu... Sima aqui, velho. Peraí, peraí. Eu vou morrer aqui. Eu disse eu. Aí, pronto. Ah, tá. Gênio. Pronto. Gênio. Pronto, o tempo acabando aí. Tá, pode ir? Ai, sorry. Olha isso, mano. Olha que cara, mano. Foi muito sem querer. Meu Deus do céu. E aí, velho? E aí, mano? Não, o Zewin foi vacil. O Zewin foi muito vacil. Muito, muito vacil. Não, cada um vão na lava. Agora, o Zewin foi muito vacil. Vai, tá. Vai. Fica aí, não. Todos eles têm o meu, uma vida. T-Civ. Ô, gente. Vai levar foco. Dá licença. Vai levar, não. Tá bom, foco no T-Civ. Ele pediu por isso. Ele pediu muito por isso. Vai, mano. Amar-se o T-Civ. Nunca. Amar-se o T-Civ, tô vendo. Tá escolhendo bem o T-Civ. Só eu tomei, tá, pô? Nossa. Que? Eu não sou o T-Civ. É, você tava na frente. O ataque do Asta não é muito seletivo, tu, né? Ui. Vai tomar só pisão. Nossa, mano. O Asta, ele se suicida, velho. O que que aconteceu, velho? O Asta, ele se suicida, mano. Ele só faz isso, velho. Não, eu vou de Bakugou agora, velho. Eu vou de Bakugou depois disso aqui, mano. O Asta é só ser suicida, velho. Ó, calma. Olha isso. Ó. Nossa, mano. Nossa, tu tomou a balanzada agora. Ah, mano, o ataque não é tão de range assim, quanto eu esperava, mano, que fosse. Ah, caramba, errei. Como que errei? Nossa, você errei esse ataque? Nossa, ele tá com 252, porrada. Peraí, quanto maior esse número melhor pra mim ou é pior pra mim? Pior. Pior. 293 de cara, tá quase no deathmatch, velho. Nossa, mano. O Bakugou tá meio horrível. Pena que eu não tenho como trocar. Foi, descebe e foi. Perdeu finalmente a vida que ele deveria ter perdido desde o início. Aí vai, agora. Mano, não consigo socar, velho. Nossa, mas é que foi muito vacilo, mano. Uma vida eu perdi por conta de vocês e a outra eu perdi porque o Asta se suicidou, velho. O Asta, perigo, velho. Nossa. Vai embora. Vai embora. Tomei dano. Caraca, que sacanagem, velho. Nossa. Volta no tempo, cara. Dá pra ter muita mecânica, velho. Como assim, volta no tempo? Quando você usa um ataque, ó, você volta. Calma. Calma. Morri. Não deu pra ver o chão, velho. Ah, mano, que ódio, velho. Eu perdi uma vida por causa que, tipo, os caras me atacaram e eu fui mó, tipo, de boa esperar. Tá aí a lição. Nunca espere os seus amigos. Primeira coisa que você tiver, desce a porrada, velho. Beleza. Eu esperei e só me prejudiquei nisso. Eu não consigo nem assistir a batalha. Maravilha. Ai, fio. Legal. Bom, enfim, rapaz. Eu vou deixando o vídeo por aqui porque eu não tenho nem mais como ver a batalha. Porque não dá pra ver. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. E fã. E fã. E fã. E fã. E fã.